Olá, gente! Gente, eu vou aqui fazer um videozinho, tá? Bem rapidozinho. Gente, aqui está, olha, esse prato. É bolinho de carne com macaxeira, que aqui no Nordeste, nós chamamos macaxeira, né? Mas aí no Sul é aipim. Então, aqui está, gente. A macaxeira está frita, vocês estão vendo aqui, e o bolinho de carne. E aqui, gente, tem o abacaxi, que é uma delícia também, né? Que nós gostamos muito de abacaxi. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como ficou esse bolinho, tá? Eu vou tirar aqui um bolinho desse aqui, para mostrar para vocês como ficou. E as azeitãzinha. Olha, gente. Está vendo? Olha, gente, como está bem fofinho. Olha, gente. Está vendo? Bem fofinho, gente. Olha. Delícia, gente. Está muito bom, gente. Muito fácil de fazer, tá? Vou colocar a receita dele aí, na descrição do vídeo, tá, gente? E aqui, gente? Batei aqui um pedacinho do abacaxi, tá? Tem que dar uma delícia também. Olha, gente, que maravilha. Olha, gente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Uma delícia. Convido vocês, gente, tá? Gente... Liga agora. Gente, boa tarde, tá? Fica com Deus. Um beijo. Um abraço a todos, tá? Tchau, gente.